Muito bem, Zoom. Eu vou libertar esse cara de novo aqui, mano. Agora vai. Pode colocar aqui que eu vou ter que reduzir a manutenção do seu exército também. Para evitar falência. Saurina. O cara que estava aqui vazou. A gente bateu lá embaixo. Ninguém vai viver! Por Kurnos! Por Kurnos! No seu servo. Como eu posso te ajudar? Pode colocar aqui. Possessão do Deus do Capaceiro. Eu já tinha ali, então precisa ler de novo. Azrael. Aqui vamos colocar a parada de reduzir o tempo de apartamento global. Mas eu preciso montar algum exército emergencial aqui. Nunca se sabe. Cascalho. Acho que o que você tem é o suficiente. Vamos parar agora. Nossa! A Floresta Laurylorn está com o Império, velho. E depois eu lido com isso, velho. Nossa! E a Lugobri está com o Baltasar Gelt. Ai meu Deus! Duas situações horríveis, velho. Na moral, cara. A Floresta Assombrada está com o Helmand Gorst ainda. Nossa, na moral. Aqui embaixo está com a Kalida. E aqui está com o Itza. Hummm... Eu acho que vai ser o jeito mesmo. É bom que aqui já tem um exército de Katai do lado aqui para poder atacar. Aqui é só atacar um exército para confederar coisas. E aí João, boa tarde. E aí João, boa tarde. Como posso te ajudar? Nós temos o sistema. A Floresta. Idrioth pode melhorar essa daqui. A Vellorn também pode melhorar essa daqui. Acho que não falta ninguém agora. É, no final aparentemente eu vou ter que acabar brigando com o Império mesmo e com a Bretônia. Não tem jeito de fugir disso. Amém. Hum... Qual trava de confederação? Lá vem o Skrag de novo também. Meu deus. Será que os desertos do sul viram o matagal se ocupar eles? Hã? Tempo, um... Tempo e um Fábio. Tempo e um Fábio. Tempo e um Fábio. Resumir o teu corpo. Io, um Fábio. Éve, um Fábio, um Fábio. Tempo. Tempo e um Fábio. E o exército chegou lá na manifestação, vamos ver os desdobramentos aí, até agora eu não vi nenhum tiro de mão, efeito moral aqui. Os caras estão fazendo nada. Eu tô achando o bacon, Arthur. Tudo que foi construído nesses últimos anos aí só podia andar nesse no final. Se tem uma coisa que a história ensina, cara, é que fanatismo, seja do que for, religioso, político ou qualquer outro tipo, não dá certo, cara, pra governo. Mostra aí o que? Eu só vi a notícia só. Não tem vídeo de nada. Tá louco? Vou botar na live, cara? Você quer que minha live caia? Você não sabe como é que a internet funciona não, velho? Você só pode falar de um lado da história da política na internet. O resto Eu estou trazido para a nobilidade da sua cor. É, teria que começar a quebrar uns tratados com a Bretonha logo, logo. Mas acho que vou esperar vir a invasão porque brigar com o Império e a Bretonha aí com a invasão não vai rolar, velho. Não vai atualizando a gente aí, Matheus, as notícias. Porque hoje o dia promete, a gente vai entrar em volta, velho. Ok, Orion. Eu não alcanço o barquinho ali, infelizmente. Mas alcanço esse Comédia ali em cima que tá em marcha. Aqui é quase a mesma coisa. Eu vivo para servir a Ariel, Ico! Eu vivo para servir a Ariel! Eu vivo para servir a Ariel, Ico! Foi esse de caçada sem fim. Ele tinha colocado outra vez e não tinha colocado ainda. É bem bom. Reposição de novo. Saurina. Pode vir para cá? Eu acho que vou até arriscar ficar em marcha e aproximar da Arca Negra para a gente pegar ela na porrada. A gente não alcança a Arne High ainda, então só se aproxima aqui. No próximo torno a gente pega. Vai ter que derrubar a cidade antiga. Enquanto a cidade antiga não cair, a morave vai ter força para voltar e bater na gente. Aqui vamos pegar... O que que eu coloco aqui? Vamos com a Aldera Selvagem, vai. Dois desses, dois desses. Aqui vamos liberar o Lich, finalmente. Clareira da Pedra Lunar. Os Homens Árvores são a encarnação do poder da Floresta Profunda. Amados e temidos por todos. Aqui o TK que eu já tinha lido também. Esse que leva assim que eu acho que eu não li. Graças à vastidão da Floresta, a vinicultura pode transitar com a prosperidade entre a pura diversão e a plena lucratividade. Os tempos escondidos. Você me precisa? Se procura um caminho desesperado. Vamos lá. 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 E você também tem que continuar montando o seu exército. Pode pegar mais infantaria. Porque aí você vai ficar sem arqueiros. Só até com os bichinhos arremessador depois. Pega uns dois desse. E dois desse. Eu tive que recomeçar né Arthur? Tava dando problema na passagem de turno. Ai eu tirei dois mods novos que eu tava usando e joguei tudo. A galera não sabe termologia pra nada Aqui no país, Matheus A galera chama qualquer coisa de qualquer coisa Qualquer coisa é ismo É taxista, é flamenguista A galera não sabe dar nome pra nada Só que eu acabei de pegar essa região Pra resolver a situação Tem que voltar aí, bater no Skrag também Na moral, hein Esses outposts do Zelson tem que ser melhorados urgentemente É horrível isso Nós estamos batendo no policial, mano 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 Os caras batendo na cavalaria montada Bateram no cavalo, no policial Meu Deus, gente Meu Deus, cara Simplesmente Cara, que país maravilhoso, mano Cara, não vai prender todo mundo, velho Não existe isso Como é que você vai prender todo isso aqui de gente, velho Esse cara não prende nem quem tem que ficar preso Imagina prender o manifestante Se não fosse pelo amor de kinder da senhora Deixa eu imaginar que a galera que tava vendo isso aqui depois no YouTube Perdi dados do que eu tô falando O bagulho já vai ter acontecido Há semanas O que eu tô falando aqui agora Enfim, na live é isso A gente tem que conversar Não vai prender nem 30, velho Você acha, mano Imagina você chegando na delegacia Fala, eu queria prender esses 300 caras que eu trouxe aqui O cara fala pra você Vai tomar no seu cu É domingo, cara Ele não vai prender, mano Tá, vamos vindo pra cá, Orion Porque eu vou precisar de você ir do outro lado Esse barquinho pelo menos vai ficar vagando, mano Pô, eu falei que ia ter guerra civil depois das eleições ou durante as eleições, né Então É um começo, eu diria Vai rolar Ok, eu vou ter que lutar porque a Morafe voltou E ela pese a resolução tomar sozinha Esse cara acabou de aumentar o salário Vai aumentar de novo Essa é a minha aposta Aí pra semana que vem Qualquer portão tem duas torres Pode ser pra esse daqui Cara, infelizmente só vai resolver quando quebrar de vez Olha lá, hein Esse cara acha que de dinheiro é infinito É só aumentar o salário que o povo otário paga E manda pra frente aí que a conta resolve depois Mas eu nunca resolve Mas eu nunca resolvo Mas eu nunca resolvo Mas eu nunca resolvo Então, é isso Desde que, eu nunca resolvo Eu nunca resolvo Não, eu nunca resolvo Mas eu nunca resolvo Mas eu nunca resolvo Vai Avi Inscreva-se! Você foi pousar aí, minha filha? Levanta a voo, galinha! Com haste! Como você disse! Música 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 Vamos lá, dar um debuff nela aí Música 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 E aí Trocada essa galera aí gente vamos 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 Agora Uma vez mais! Desculpe, Sofia! A Thornis é a chance! Música Aranhas, entra por ai. Predo, a porta, por favor, vem! Com marafa é chata hein! Meu Deus, velho! Apareceram vampiros. Vem, então, Ademaka! Plico, Amis. Prêmio Arcanha, Adama! O que é isso? Por que você não morre? 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 Acabou a festa Acabou Acabou Eu vim aqui descer o cacete de todo mundo agora Tem nem vergonha na cara Custódios de Jade Hummm Tá ai Vou confederar com você Espera ai O Espirito de Shanlin é esse que eu já tinha lido da outra vez que eu não joguei Deixa eu ler de novo E esse aqui vai ser meu vassalo Eu tenho vassalo de Katai aqui porque né Eu sou formado em Roy 4, Civis, Age e Stellares Posso governar o Brasil? Já vai ser melhor que 90% que ta lá Ok Acho que é a feiticeira que eu peguei ali e não mandei ela embora Mas aqui é a superior, acho que a outra mandei embora de fato É a lenda ling aqui Até quando ela voltar eu Tomo deserto para ela Vou pegar a lâmina dançarina aqui, então pode tirar todas essas dredes Não tem porque ter isso, só que precisa de forja Para fazer a forja, vamos tirar esse recurso que não muda nada na nossa vida Cascalho, pode colocar De emboscada aqui Onde que é a travessia do bambu? Ah tá Mas e o bambu? Arbonis Arbonis and shots Eu acho que já, Ifrit Já estava montando deserto dela, eu acho Essa daqui é o grito selvagem, né? 3 turnos precisam estar prontos Pra brigar contra os elfos negros do vórtice e islanesh Aqui pode pro level 5 Ah, cool. Ok. Eu espero que já vi uns youtubers querendo virar político Cara, boa parte dos youtubers quer virar político Assim, que realmente Tem vontade, dedicação Sinceramente É melhor do que o da galera que tá lá Já joguei Distant World, Roy 4 CK2, EU4 Total War, Romeat, La Empire, Warhammer Rain World, Songs of Six E Castle Story, posso ser imperador do Brasil? Cara, acho que não pode Para ser imperador você tem que ser da família É, tá uma confusão do caralho Ainda bem que eu tô aqui de boa na minha casinha Friozinho gostoso aqui na hora de fora Jogando meu Warhammer quieto Só me contentando que o Bostil é intancável O cara feriu meu mago Ai é foda Ok, não quero Ok, não quero Amém. Amém. O bagulho ia ser louco velho, essa rota é do caralho, isso é... O bagulho ia ser louco, isso é louco, isso é louco! Eu fico com a cunha, o Deus-Poce! Se for eu matei, depois de muito sufoco, tive que jogar tudo nele pra matar, mas eu matei. Eu joguei a Dagoa de Veneno, a Dagoa de Sangramento, ai ela batia até a veneno acabar, ai jogava a veneno de novo, foi uma luta! Tem Pau da Lima em Salvador ainda, ai ela, não tem muito ainda, deve estar desatualizado! Mas a minha ideia é essa, mas não vai ser foda! A cunha tem falado! Ah não, esse ai eu matei, Meg! A gente tá falando de outro! Você pode? Como eu posso te ajudar? Pode até olhar no Voj aqui, eu não to mentindo! Lady of Athol Loren! Matei, pô, como não? Orders! Matei sem tomar um tapa, velho! O Hunter! Ao seu serviço! Azrae! Ah não, mas não é esse daí! Esse daí apareceu só porque tava de noite, velho! Tá falando do boss-boss mesmo! Seu peda é razoável! Lord of Athol Loren! Hummm... O Traland tem que vir pra cá! Onde eu to na campanha, cara, eu to numa briga com os Elfos da Floresta, os Elfos Negros, e os Elfos Negros de Nagarond, do Vortex, e a galera do Flanage que também ta vindo do Vortex sem parar de me atacar aqui, velho! Enquanto isso a gente ta tentando resolver essas tretas ai pras outras florestas também! O que eu perdi? Ah, minha magra foi ferida! O que eu perdi? O que eu perdi? No Elden Ring, eu to no Gigante de Fogo, velho! Só que aí eu parei ontem de avançar, porque eu fui fazer uma missão de um NPC pra pegar um final que eu quero botar pro Vortex, velho! Que eu achei que convina mais! S3rxs C3rxs V1rxs 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 A3rxs Essa é a M3rxs Tem ninguém aqui? Para a ajuda? Estas são tempos escuros. Um desvio de caminho para ir atrás da Malina, para eu achar onde ela fica porque eu não sabia que ela era opcional. Eu tive que procurar onde ela ficava porque eu não sabia. Porque eu quero matar todos. O sonho orgulhoso de Atheluren. A floresta falou. Gladielord, ao seu serviço. Enchant. Enchant. Arbis, Kamiya, Suha. Arbis, Kamiya, Suha. Arbis, Kamiya, Suha. Não vai muito profundo as coisas. As coisas estão no jogo pelo menos. Só se você ler 80 itens. Eu vou ter que esperar as raízes do mundo voltarem. Porque eu preciso teleportar uma galera. Enchant. Tem alguma coisa que demora um turno para recrutar aqui só? Qualquer coisa. Nem nada. É, eu vou em todos, velho. É que a Malina é a única que eu sabia por nome que eu tinha que ir atrás dela. Porque muita gente fala que é difícil, blá, blá, blá. Assim como todo bosta que eu venho enfrentava. Ah, Zang. Esse boss não vai conseguir matar e blá, blá, blá. Aí eu vou lá matar ela só para falar que eu consegui. Foda-se com uma massinha bosta ainda. Só quero desbloquear o caminho. A hora que eu for matar ela e... Quando der eu vou. Toro Bandido é o nome do cara. O boss do Castelo Sol eu matei ontem, velho. É o que eu tava falando agora, hein. Não é o carinha que invoca os dois fantasmas lá? Comandante Nilau, alguma coisa assim? Aí, ó. Na sua cara, Veditafri. Fica duvidando de mim aí, ó. Esse cara subestima demais, velho. Cê é louco. O povo já tá falando que o governo vai ter que endurecer. Também acho, Matheus. A gente vai ter que endurecer ali aquela rota que eu mostrei, velho. Se a gente endurecer aquela rota do caralho... Vai ficar boa. Ah, mas todo boss é questão de paciência, velho. Aí tá tendo uma aliança sinistra, velho. Até o Noctilus tá envolvido na aliança para derrubar o Hortus, velho. Esse mesmo aí do comandante Nilau, que tava falando do Odenwing, cara. Eu tentei fazer ele solo, não consegui. Pô, eu tava pra ele pra caramba, porque afinal é 3x1, né. Aí eu tentei usar o Mímico, o Mímico quase não sobrevive na luta. Aí depois eu falei, mano, vou tentar fazer status então, né. Aí eu vi que ia tomar sangramento. Aí eu procurei se eu tinha aquelas daguinhas de veneno e daguinhas de sangramento. Equipei também, usei a grande runa. Aí começou a batalha, já... Plá, ó, envenenamento. Aí fui lá, matar os fantasmas. Aí invoca o Mímico. O Mímico vai lá me ajudar a bater no boss. Aí joga envenenamento de novo. Joga a daguinhas de sangramento. Vai bater. Foi uma luta do caralho, velho. Quem não assistiu ontem, velho, assista. Porque, olha... Foi uma luta do caralho. É, tá salvo ainda aí, pô. Demorou uma cota, mas... Mas deu certo, tô foda-se. Não se deu certo. Sim, eu alcanço os noctilhas aparentemente. Vou colocar uma ideia desse vacilão aqui, velho. Ah, você está no seu bichinho, é? Vou brigar com ele só porque faz tempo que o Ori não faz nada, velho. Ele está em março e ele vai morrer de qualquer jeito. Que orgulho. Ah, é esse meu país, viu? Estes golpistas... Como o Orizão. Vamos lá, noctilhos. Vamos descontar a raiva de morar no bostil em você, velho. O sangue e o desespero. O sangue e o desespero. Os filhos de Aethyl Loren. Noctilhos com as minhas flechinhas. Bom, eu não vou alcançar ainda noctilhos com as minhas flechinhas, então só a gente vai atirar daqui mesmo. Vocês tem que vir para cá para a gente pegar ali os canhões que eles tem atrás. Vocês tem que vir dar porrada aqui, 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 aqui e aqui. Vocês podem se aproximar para cá. E é isso ai. E é isso ai. Beleza e terrível. A porra. Bem-vindo na história, garoto. Vamos ver essa treta aqui de artilharia. Sim. Glória para o mundo eterno. Com habilidade. Com habilidade. Com habilidade. Com habilidade. Com habilidade. Se mantém matemáticos. Com habilidade... Com habilidade. Com habilidade. Eu sou o DOOM! A Airy falou que ele é o DOOM? Como assim mesmo? Prontos e prontos! Releve! Deixe-se voar! Nós crescemos desesperados! Em paz! Veja-me! Veja-me! A Airy! A Airy! Veja-me! Veja-me! A Airy! A Airy! Atenção! Estou esperando ordens! Ataca! E ainda está causando entretenimento para o público, cara. Eu só vejo vantagens aí. Eu cobrava ainda 5 reais o ingresso e pronto, acabou, velho. 5 reais você pode escorregar aí por uma hora, vai lá. Já montei mais um método aí, se eu for presidente um dia, para ganhar dinheiro. Frota terrível afundada. Volte com o rabo entre as pernas para o cilitério dos galeões no Actílios e nunca mais saia de lá. Derrotou o conde no Actílios. Ele liderança mais 5 contra a costa dos vampiros e liderança mais 5 contra o altar no mar para o Orion. Deus, Deus, Deus. Senhor das forças. Maravilha e terrível. Vamos buffar as árvores. 5 reais a hora não paga água, é verdade. Então o João vai ser o meu ministro da economia. Caraca, toda hora que eu vou tacar uma cidade é morafo em volta. 5 reais a hora não paguei Jeff Settler. Mas eu quero te mostrar. Aí? Toda hora, mas ela está aqui. E cada exército que ela traz é pior que o anterior. Olha aí que eu já luto. O meu querido pode ocupar aqui essa ruína? Para a gente descer essa corrupção, que tal? Então os ogros desapareceram de novo, tem o touro bandido vindo aqui, né? Vamos se esconder aqui, porque eu acho que ele vai querer desembarcar para atacar essa região aqui. A gente pega ele de surpresa. O seu pedido é razoável. O seu pedido é razoável. Posso oferecer assistência? Eu acho que não é bom. Vamos vir para cá também para baterem esses ogros logo. Vem lá no cooldown mesmo. Você tem que ir para o Ramangor. O que você quer dizer? Eu vou atingir para o seu pedido. Então... Então... Eu atingir para o Ramangor. Eu atingir para o seu pedido. É bom não deixar nenhum necromancer solto E aqui... Arbiz Akai Arbiz Akai Caramba, a relação automática é meu Deus Deixa eu fazer a primeira batalha do Zoom O ladrão número 3? Quem que é o ladrão número 3? Hum... Banda a casa desse cantinho aqui porque aqui dá pra jogar umas pedra massa Pô, a polícia da mangueira de bombeira é sensacional mano Saudades mano A polícia e o chão Esse país das bananas é muito bom A polícia e o chão A polícia e o chão A polícia e o chão Mas essa é a especialidade dele né Ele fala 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 e não fala nada Uho A polícia e o chão A polícia e o chão Marcela Bíblia Certo O chão A polícia e o chão O que é isso? Não acho que não vai aparecer mais ninguém não Acho que vocês podem parar de atirar por hora, galera da pedra aí Acho que vocês também aqui, só tem que quebrar esse portão aqui que tá foda Moraf não deixa Tá falando que o Brasil não tem dinheiro pra reagir? Ah, esse pobre país que não tem dinheiro pra fazer as coisas, né? A menos aumentar o salário deles Pra aumentar o salário esse cara demorou 2 dias pra provar Ah, depois eu vejo ele, não vou parar lá pra ver as coisas desse cara não Eu só quero que tudo exploda e abraça Depois que eu vi no discurso da posse dele ele falando a história da caneta lá Ai, com essa caneta, eu ganhei no meu primeiro mandato E no meu segundo mandato Eu perdi E depois eu vim e relegi E assinei a caneta E essa caneta tá aqui hoje, vai tomar Pô, quem acredita nisso, cara? Pô, quem sabe, eu não sei O que não tinha que tirar Qualquer pessoa que tem dinheiro? O que quer que ele tem dinheiro? O que é que ele tem dinheiro? Esquerda Apenas que eu vou fazer Tem dinheiro! Você quer ir embora? Eu não consigo quebrar essa bagaça, sai da frente, velho. Quebrei finalmente, já vai bugar menos os ataques ai. A Morafe não morre, mano. A Morafe está se curando. Precisa de um dano bem dado aqui nela, velho. Diz com essas aqui a gente vai entrando. Finalmente caiu. A Morafe, a Morafe. A Morafe e a Morafe. Finalmente caiu. Muito bom. Pega a saída que está tentando fugir. O que descer ali vocês deram essa flechada na cabeça? Essa torre daqui, né? Um assassino! Essa não volta mais. Bonito! Continua tirando para ver o que acontece. Vamos lá! Vamos lá! Agora acabei de conseguir entrar no lugar. Acabou! Já pode ocupar aqui. Caco da lua. Vou usar meu vassalinho querido no meu coração. Finalmente estamos avançando nela agora, né? Estava difícil, mas agora está indo. Ok, aí tinha outra batalha lá para fazer do... Cascalho? Isso! Vamos lá! Cascalho contra Katai! Cançou de ver merda? Putz cara, você está no país errado então. Desculpa! Você nunca vai parar de ver merda. Hummm... Acho que vou atacar daqui mesmo. Mas no meu Instagram está engraçado também porque eu já vi... Eu vi a galera desarmamentista já defendendo que a polícia tinha que estar mais armada. Eu vi a galera que contribuiu se militar falando que tinha que ter mais polícia. Eu estou achando o bico aqui mesmo. Quando a água bate na bunda, a opinião muda em 2 segundos. Eu descendo foi um pouquinho mais brutal, né João? Estava até falando aqui para os meus pais. Em 2013 a galera invadiu lá e não quebraram nada. Só subiram lá, ficaram gritando, ficaram cartaz. Mas não quebraram nada. Dessa vez eles foram para quebrar. Ah! 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 Mas ai você tá falando de uma pessoa normal, né Mateus. Ah! Aqui é o Brasil. É assim que funcionam as coisas aqui não. Aqui é o Brasil! A torreza em level até machuca ali. E aí vem também gente reclamando da escolta policial que teve até o palácio lá. Meu, é normal, é a função da polícia. Você tá tendo uma manifestação e tem que escoltar o lugar, tá ligado? Ah, tem sei lá, 50 pessoas indo se manifestar, sei lá, é isso? Que manda, sei lá, 10 policiais, né? Quase contar. Porque é pra evitar caso dê problema. Não deixa os caras aí livres. Que nem como os caras saberem que eles iam ir lá quebrar tudo, né? Aí vai culpar a polícia, viu? É sempre assim, esse país do inverso, é isso que é foda, cara. É o país aqui que o ladrão prende a polícia. O ladrão prende a polícia. O bicho bicho do cachorro, a polícia tá fazendo o trabalho dela. Os caras que quebrem a polícia é culpado, tá ligado? É muito bom, mano. É muito bom, mano. Um, vamos 살 comigo, vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá, sim. Ó, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles sentem que o poder me deixou! Nem sei onde ficava em estreia de maio, amigo. O que é isso? 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 Vai! A全部 mais anteriores! É... O que é isso? Ah, é 25 de março! É Denver né! O que é famoso na minha lista! Não... Dr. retiraram dos cavalos Você acertou o outro! Restaça sua palestra! Restaça sua palestra! Restaça sua palestra! Vamo buffar a magia da floresta que ta precisando E... Uma guerreira elegante Acho que todo mundo que tinha que mexer já foi mexido Fazendo que ta frio pra você também Neste momento não, velho Porque eu to aqui no quarto fechado Opa, obrigado pela guerra hein Skarbrand E aí 27 é quase ambiente né, tá bom demais O cara tá com minhas unidades, maldito Só que eu pouso a pera negra Tá achando estranho que o Henry Cameron quase não tá fazendo exército Bom, a gente podia ir lá matar o quinto boss do Valheim Não sei quando ele vai demorar pra gente se preparar, mas A gente podia ir lá fazer agora né Arrimado o quinto boss, eu depois vou para o anel do velho Cara, a gente tem uns itens já Só tem que preparar mais comida Pegar o melhor comente possível e pôr rada nele né Ixi, pesmité, a gente vai se vir pra cá Passei de selvagem voltou, nice Bem feito Cala a boca, você deve E todo o renascimento disponível A vida desse floresta foi reforçada bastante E todo o renascimento está pronto para ser viciado em Ateolore É isso aí Isso aqui não será feito agora não Aqui pode vir para... o cemitério de galeões, talvez Pra precisar matar os caras que está lá Eu não tinha imunidade ao desgaste em alto mar Eu não fiz a tecnologia aqui Tempestade em Recife E ai é triste E ai é triste A bait quase funcionou aqui, porque o cara desembarcou de fato, vamos para cima dele. Perdi duas acelerinhas elegantes, foda, né? É, Orion, acho que por enquanto, é só uma questão de tempo que está vindo outro exército do Noctilus aqui para atacar a gente, né? Eu tomaria atrição um turno antes de chegar lá. Ah, vambora, opa. Isso foi rápido. Se eu atacar você, é melhor esperar aqui emboscada. Aqui o exército do Zoom pode vir pelo subterrâneo para cá. A gente vai bem longe. A Ladrielle finalmente já está pronto, bate nas caras aqui já. Vou começar a distribuir uns carinhas aqui nos Elfos Negros agora. A Ariel requer isso. Fale-se à noite. A gente pode até chegar um pouco mais perto aqui, porque talvez a gente vai querer fazer um ataque no Thor Saruí ali. A gente já pega no pulo do gato aqui. A gente já pega no pulo do gato aqui. A gente já pega no pulo do gato aqui. A gente já pega no pulo do gato aqui. Pode colocar a força da escuridão. Vamos lá. Você se chama? Pula pra cá. Vamos acertar com esses ugros. Oggers, meu Senhor! Oggers! Mas o problema é que debaixo é bem afastada, seria bom pegar ela. Aqui pode pular para esse outro lado aqui, se bem que... Ela tem que pegar uma pedra negra primeiro. Aí eu passo o posto da pedra negra para Gizorelx. Aí eles vão ter um povoado melhorzinho para fazer cidade. E aí, liberou o Lich? Um turno ainda. Tá, vamos pegar aqui uns dragões, uns zoats. Para começar. Vocês que podem ir embora, que já tem arqueiro melhor para vocês. Tipo esses daqui. Então... Pega uns arbores aí. Que eu pego aquele buff que você ganha... A resistência global para eles. E vamos pegar o espectro tronco também. Ok. Mata da bruxa. Dá para level 5 aqui. Driof. Melhora essas bagaceiras aqui. E foi todo mundo. Tempo. 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 Tchau, tchau. Opa, perfeito. Não aguento mais vocês, Kreg, na moral, mano. O cara até gavessou muito pra me bater, velho. Opa, perfeito. Opa, perfeito. Opa, perfeito. Arial, você já estaria morto. Você já estaria morto. Vou passar esse turno aqui e vamos lá pro Valheim matar o quinto boss, velho. Por obsequio aí. Eu já criei um portal também nas terras nevoadas lá pra explorar depois, se der tempo. A gente faz agora, velho. Todo mundo ajudando aí vai mais rápido. Vai ter algumas lá. Não, não pode dar uma dica do boss. Desbocar. O que a gente já lido, eu acho. Ah, eu já li. O Midland morreu. F. Ah, o Blackguard tem que ganhar com eles, né? Eu vejo que você não está em dúvida. Você não pode... Nossa, o seguidor de Nagashi está com 15 cidades, velho. Bom, deixa eu salvar aqui que... Por hoje é isso. Tchau, tchau.